Estou aqui Estou aqui Desesperado por ti Con um coração sediento Que espera beber de ti Quando a tua gloria desciende a um lugar Toda a terra tem que adorar Su cita de los muertos Se salen enfermos por tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Devuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo 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 Ven, ven, ven Amém Vem, vem, vem Espírito Santo Vem, vem, vem Espírito Santo Vem, vem, vem Lleves o lugar, Senhor Acerca-te Transforma-me, quebranta-me Restáuname, oh vivifícame Libertame, envuélveme Reposa sobre mí Cuando el Espírito Santo viene y reposa sobre ti Él se mueve sobre el caos en tu vida Sobre todo el tratamiento de ti Y al hablar en pasas de muerte a vida Amém Vem, vem Amém Vem, vem Vem, vem Amém Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Estudei aqui Desesperado por ti Desesperado Con um coração Sinhento Espera beber De ti Desesperado por ti Desesperado por ti Desesperado por ti